Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou comentar algumas paradas bem interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar sobre stealth e controles Se você está querendo comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay Tenho certeza que você vai conseguir mais controles personalizados da stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos, você ganha desconto na compra dos seus produtos Confira lá, tenho certeza que você vai gostar demais dos controles que eles estão vendendo Mas enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar da data final dessa temporada X Bom, eu comentei no canal faz pouco tempo que a data prevista para o final dessa temporada Seria no dia 6 de outubro, no caso, já nesse domingo Porque lá no passe de batalha mostrava que a data final era nesse dia E também tinha sido encontrado dentro dos arquivos Apenas 4 desafios por tempo limitado da última semana Que terminava exatamente no domingo Mas com a atualização de hoje, eles adicionaram mais 3 desafios por tempo limitado na última semana Então de fato, ela terá 7 dias também Ou seja, a temporada não vai terminar nesse final de semana agora E além disso, a data eles atualizaram lá no passe de batalha Quando você entrar no passe, você vai ver que aparece lá que a temporada termina em 10 dias Ou seja, somente no próximo domingo, tá ligado? Mas como eu já comentei, é muito estranho terminar no domingo Afinal, todas as antigas temporadas sempre terminaram numa quinta-feira Então a gente não sabe de fato a confirmação da data de lançamento da próxima temporada Se tiver alguma atualização sobre isso, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês Mas o que interessa é que a temporada não vai terminar nesse final de semana Isso quer dizer também que o evento ao vivo também não vai ser nesse final de semana Afinal, eles não colocaram nada no mapa a respeito de contagem regressiva e tudo mais Então é bem possível que o evento dessa temporada vai acontecer somente na próxima semana Então se você estava bem ansioso, você pode guardar a sociedade aí por mais uma semana, beleza? E como eu disse, se tiver alguma data oficial, eu trago aqui no canal E manos, uma parada bem interessante a respeito da próxima temporada É de uma mudança no mapa Todo mundo sabe que uma das teorias mais comentadas da comunidade É que na próxima temporada vai ter um mapa totalmente novo no Fortnite Totalmente reformulado, já que nessa temporada é previsto que vai ter uma destruição completa Aí na ilha do jogo Só que manos, a gente não tem certeza disso, tá? São apenas teorias e com base em vazamentos e tudo mais Mas uma parada que é confirmada mesmo É que Gotham City não estará no mapa na próxima temporada Na verdade, eu esperava que essa cidade seja removida hoje do mapa com atualização Mas olha só o que eles colocaram lá nas notas do patch Gotham City e o pacote Batman cruzado e encapuzado E estarão disponíveis até o final da temporada X Então quem gosta aí da cidade do Batman Pode jogar nela até o final dessa temporada Então nessa frase, eles confirmaram que Gotham City não vai estar mais no mapa do jogo na próxima temporada Beleza? Pode ser que volte aí Cidade Torta Ou até mesmo aquela antiga Torres Tortas, tá ligado? A gente não sabe o que vai ter no local Mesmo assim, o que a gente sabe, confirmado mesmo É que Gotham City será removida super em breve aí E já que eu toquei nesse assunto de mudanças no mapa Olhem só que interessante essa mudança que aconteceu hoje lá na Ilha Flutuante Todo mundo sabe que ele flutuante voltou no mapa nessa temporada Lá perto de Campos Fatais Desde então, ela começou a dar uma volta pela ilha somente pelas bordas, né? E agora, ela está chegando muito perto daquela área de fenda No bioma de deserto do mapa, né? Mais conhecido como Lamaçal das Palmeiras E olhem só que interessante Quanto mais a ilha entra no Lamaçal Ela tem uma vegetação diferente, isso mesmo Como dá pra ver, a cor da grama Tá começando a ter uns detalhes do deserto ali, tá ligado? Claro, no quesito de gameplay não mudou basicamente nada Mas eu achei um detalhe bem interessante, né? Realmente mostra que eles prestam atenção Nesses pequenos detalhes visuais aí do mapa do jogo Mas enfim, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um evento muito interessante Que está acontecendo agora Lá no Fortnite chinês Eu já comentei sobre o Fortnite chinês Algumas vezes aqui no canal Que lá, manos, tem muitas coisas diferentes Não só na gameplay Como também em regras e tudo mais E até mesmo eventos exclusivos E olhem só o evento que está acontecendo agora No mês de outubro Lá no Fortnite Se não é só pra quem joga na China Manos, você consegue muitos itens gratuitos Exatamente Eu não sei ler chinês, né? Ler mandarim, enfim Então eu não sei, né? Do que se trata o evento Mas olhem só as recompensas Que você consegue de graça na conta V-Bucks de graça Isso mesmo Uma coisa que eu nunca vi acontecer aqui No nosso Fortnite mundial Acontece lá na China Você pode pegar V-Bucks gratuitamente Eu não sei se vocês lembram Mas há um tempo atrás Teve um evento lá na China Onde você conseguiu uma skin Do As dos Alpes de graça, tá ligado? Então agora você consegue V-Bucks E muitos cosméticos de graça também V-Bucks eu não sei a quantidade correta Mas ali na frente mostra os números 100 e 800 Então eu acho que isso significa Que você consegue até 800 V-Bucks de graça Com esse evento aí Além disso, você consegue Mais duas picaretas E duas Asa Deltas gratuitas Isso mesmo Uma Asa Delta Asa Delta em comum Chamada Mainframe E a outra Asa Delta Aquela Asa Delta do Dragão Na Lendária Que muita gente gosta E as duas picaretas Uma em comum Chamada Victory Lap E a outra picareta é rara Chamada Dragon Axe Como dá pra ver aí, manos Infelizmente nós aqui Não podemos participar do evento Como eu disse antes É somente pra quem joga O Fortnite chinês E que joga lá na China Você não consegue Participar do evento mesmo Colocando o servidor chinês Alguma coisa assim Não tem como, beleza? Mas como eu já comentei No canal também Lá na China Tem algumas regras Muito chatas No Fortnite Então eu ainda prefiro A nossa versão aqui Que o jogo é muito mais divertido De jogar E tem algumas recompensas Piores do que jogar lá na China Que tem algumas regras Bem chatas Assim, né Por um lado tem recompensas Muito melhores Mas de qualquer forma Eu prefiro jogar a nossa versão aqui Mesmo assim Eu achei bem legal Trazer essa informação pra vocês Deixem embaixo nos comentários Se você achou esse evento bacana Lá na China ou não Eu acho que não tem como Achar o evento ruim, né Afinal são muitos itens gratuitos Que você poderá pegar na conta, né Além de ver bugs, é claro E gurizada Recentemente eu percebi Muitos comentários no Reddit De um pessoal reclamando de um bug De não atirar com a Pump Exatamente Todo mundo sabe que a Pump É a espingarda mais utilizada do jogo, né E não é de hoje Que ela já apresenta Problemas com bugs e tudo mais Então olhem só esse post Publicado no Reddit Pelo usuário chamado Tardetofu Ele escreveu o seguinte As Pumps não estão atirando E isso está acontecendo com mais alguém Parece que isso acontece muito Ultimamente por algum motivo Eu faço uma edição Vou atirar E nada acontece Não tenho certeza Se eles mudaram alguma coisa na Pump Mas parece que está acontecendo muito Mais agora do que uma vez Armas que não disparam Foram E ainda são um grande problema E espero que isso seja corrigido Na próxima temporada Esse post teve vários comentários E tipo assim 95% deles É do pessoal comentando Que acontece basicamente A mesma coisa Aí nas partidas Que de vez em quando A Pump Não dá o tiro Inclusive Isso já aconteceu Diversas vezes comigo também Só que sinceramente Eu não sei se isso é um bug Ou se na verdade É uma falta de habilidade Da galera no geral Porque todo mundo sabe Que a Pump Tem aquele deleizão Na hora de dar um tiro E depois dar o outro Tá ligado Então pode ser que na verdade Não é um bug Sim uma falta de habilidade Da galera Em conduzir esse tempo Dos tiros Dessa ex-pingardas Só que até hoje A Epic Games Não falou nada Sobre esse assunto Então por conta disso Acho muito difícil Ser um bug Afinal a Pump É uma das armas Mais utilizadas do jogo Mesmo assim Deixem embaixo Nos comentários Se nossas partidas Acontece muito Da Pump Não dar um tiro E se de fato Isso for um bug Epic Games Corrige isso logo Porque de verdade É muito chato Quando isso acontece E manos Agora eu quero voltar A comentar sobre o evento No final dessa temporada Olhem só que post Super interessante Publicado lá no Reddit Nesses últimos dias Todo mundo sabe Que na temporada passada Tiveram os Fortbytes Acho que é difícil esquecer Afinal eles atormentaram A comunidade Por conta dos desafios diários Enfim Teve também a imagem Completa dos Fortbytes Que foi liberada Somente no final Da antiga temporada Que no caso É aquela imagem Onde mostra o Jones E a câmera E alguns desenhos Na parede E esses desenhos Basicamente representavam Todos os eventos ao vivo Que rolaram no Fortnite Até a nona temporada Todos eles da cor rosa Ali no centro A luta do robô Verso o monstro Lá em cima O cubo O foguete A ilha flutuante O meteoro E tudo mais Só que olhem só Ninguém tinha prestado atenção Naquela época Num pequeno detalhe No canto dessa imagem Ali no canto mostra O ônibus de batalha Exatamente E a cor do balão do ônibus É da cor rosa também Só que claro Isso na temporada 9 Ninguém poderia imaginar O que isso significaria Só que agora Tudo está mais claro Como eu já comentei no canal Essa aqui é a tela de carregamento Da última semana Dessa temporada X Que mostra Alguns personagens Se despedindo Do ônibus de batalha Então digamos Que o ônibus Representa o final Dessa temporada X Então olha só Que interessante Eles colocaram Um easter egg Do final dessa temporada Na imagem Dos Forte Bates Liberado no final Da temporada 9 Ou seja Uma parada bem interessante Que eu queria mostrar Para vocês Digamos que a Epic Games É sempre pensa muito A frente Aí da gente E por fim O último assunto Que eu espero nesse vídeo É sobre dois erros Que aconteceram hoje Nos modos Zonas de guerra E o modo combinação Se você tentou jogar Esses modos Hoje logo depois Da atualização Provavelmente Eles estavam bugados Mas agora Eles já foram corrigidos Olhem só O que eles colocaram Lá no Twitter oficial Do Fortnite O problema de organização De partidas Da zona de guerra Foi resolvido Volte já Para a batalha E o modo combinação Que estava bugado Em duas plataformas Olhem só O que eles escreveram Com o lançamento Da versão 10.40.1 O problema Ao entrar no modo combinação Foi resolvido E ele foi reabilitado Nas plataformas IOS e Android Ou seja Esses modos agora Já estão funcionando Normalmente Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você pensa A respeito Daquele bug Entre aspas Da pump Não dar o tiro Se você acha Que de fato É um bug do jogo Ou se você pensa Que é somente Uma falta de habilidade De treino da galera Eu quero saber As opiniões de vocês E também comente A sua opinião A respeito do evento Final dessa temporada Promete muitas coisas Interessantes Com certeza Quero saber aí As teorias E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para um amigo seu Que adora saber das novidades E também para aquele seu amigo Que é louco Por eventos e recompensas gratuitas Para ele ficar sabendo Do evento Que está acontecendo agora Somente no Fortnite chinês Para ele deixar nos comentários Se ele gostou desse evento Mas uma pena Que ele não vai poder participar Afinal É somente lá na China Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí E aí